E aí gente, pelo título do vídeo vocês já sabem qual é o tema, mas ó, vou começar falando pra vocês assim ó Se não for pra lacrar, eu nem saio de casa, né? Então por isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma make, um cabelo, um look Que vai destruir o coraçãozinho de qualquer crush, qualquer boy, qualquer cara incrível, maravilhoso Que você queira no mundo, porque você vai arrasar, você vai lacrar, você vai ficar power, poderosa E eu tô muito empolgada pra esse vídeo pra compartilhar com vocês esse tutorial Então ó, só esse tutorial já merece o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e me siga no Instagram Que é por lá que eu posto todas as fotinhas no meu dia a dia e tudo mais Então vem comigo que você vai destruir muitos coraçõezinhos depois desse vídeo, viu? Pera aí gente, porque eu tô precisando de uma coisa aqui Olha só, a gente já tá com a make, vai tá com o cabelo destruidor, vai tá com o look destruidor Mas tá faltando um detalhe, o que é um detalhe? O boy, né gente? Porque assim gente, tá faltando o boy em segundo, né? Porque não é possível, né? Tá faltando o cara dos bundinhos, tá faltando encontrar, né? A alma gêmea, né? O cara perfeito pra você querer sair, você ter essa motivação pra você sair toda destruidora, não é mesmo? Mas, eu tenho uma ideia aqui super incrível pra mostrar pra vocês Que ó, gente, me agradeçam de nada, tá? Também amo vocês Esse tem um diferencial, gente, tem um diferencial Porque olha só, você abre o aplicativo, aqui tem as suas conversas Mas aqui ó, você clica no mãozinho E tem aqui ó, a aba sósias Essa aba, gente, é muito legal pra você encontrar pessoas parecidas com você, né? Por exemplo, todo mundo fala que eu sou parecida com a Lucy Hale Com a Maísa, com a Selena Gomez, sabe? Então, aqui você vai encontrar, além dessas pessoas Outras pessoas super parecidas com você A gente vai encontrar um sósia Tem algum boy platônico, né? A gente, eu tenho vários crushes platônicos Vou confessar pra vocês, mas tem um crush Na minha infância, ele é insubstituível na minha vida Que é o Zach Efron, gente Então, eu vou jogar nada mais, nada menos que essa foto aqui no Badu Vou procurar um boy que é parecido com o Zach Efron, né? Porque o Zach Efron não deu muito certo, gente A gente tava muito lotada, dele, a minha também Ai, amor à distância, né? Então vai ter que ser um boy aqui pertinho mesmo E o Badu é ótimo pra isso Então a gente vai usar a ferramenta Vamos encontrar um boy parecido com o Zach Efron E nos arrumar pra destruir esse boy Combinado? Então, vem comigo! Então, vamos começar Dessa vez eu quis ficar com um zoião verde Coloquei lenta Depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam Aí peguei essa palitinha de corretivo O tom mais claro dela E passei por volta de toda a minha sobrancelha E logo com a sombra marrom preenchi a sobrancelha Pra deixar bem desenhadinha, arqueada, sabe? Mas vamos pro olho Peguei esse primer corretivo E passei por toda a pálpebra aí Abaixo do olho E peguei o marrom clarinho E comecei a criar o degradê Fazendo esfumadinha no côncavo Aí vim com o marrom brilhante Passei por toda a pálpebra E dei uma marcadinha no canto externo Com o marrom mais forte E claro, sempre esfumando E com esse mesmo tom de marrom Marquei a linha rente aos cílios de baixo E vamos deixar esse olho com os tons mais quentes Peguei esse tom de rose gold Passei pela pálpebra móvel Achei que deu um up no olhar, sabe? Aí peguei aquele marrom escuro E fiz uma leve marcação nessa linha rente aos cílios de cima Mas eu acho que faz toda a diferença desse truque, sabe? E aí? Passei máscara de cílios E agora minha parte favorita Coloquei cílios fochiço Passei máscara de cílios também nos cílios de baixo E vamos pra preparação de pele Começo passando esse primer por todo o rosto E vou logo passando a base E bora matificar tudo isso Peguei um pó bem clarinho E dei batidinhas com o pincel mesmo E com esse bronzer fiz os contornos Afinei o nariz, o rosto Contornei mesmo pra dar aquela valorizada, sabe? Dá um up E aí? Passei o blush pra dar aquela saúde no rosto E esse iluminador mara Pra dar aquela iluminada power no nariz Massa do rosto Cantinho interno do olho, etc Até borrifei o pincel pro iluminador ficar mais pigmentado Que eu amo esse efeito E aí? Passei lápis branco na linha da água E lápis preto entre os cílios de cima Bom, gente, vocês sabem que eu amo o batom desse tom rosê, né? Então eu passei o gloss em cima pra dar um brilhinho Mas olha, faz toda a diferença esse visual E dessa vez eu maquiei o meu colo também Quando a blusinha é mais decotada, assim, dá um super up, sabe? Principalmente pra uma festa, pra um encontro Simplesmente peguei o pó que eu já uso no meu rosto E passei por toda essa parte Aí peguei o bronzer pra dar uma marcada no contorno dos ossos No seio, sabe? E passei o iluminador pra dar uma valorizada naquela saboneteira Pra dar um belinho mesmo E dessa vez optei por deixar o cabelo bem liso Então eu peguei a chapinha e só dei uma passada pra ajudar nisso E esse é o look completo Eu postei nesse bodyboard do Mara Com esses shorts de couro preto de cintura alta Nessa bolsa preta de veludo E nessa botinha de salto super confortável Então é isso, gente Espero muito mesmo que vocês tenham gostado De todo esse visual e essa inspiração pra vocês Me contem se vocês acham que esse visual conquistou o boy Se vocês gostaram do look E é isso, um beijo e tchau!